Bom dia, vocês acabaram de ter a visão do túnel do tempo Bom, o que eu quero falar aqui pra vocês hoje Simplesmente acontece o seguinte Barulheira da porra aqui, viu? Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso Descansando, incrível, fazendo mudança Correria pra lá e pra cá Só que aí passou um negócio na minha mente assim É o seguinte, se eu não fizer nada esse mês Mês que vem eu também não tenho nada Ah, Lave Infinita, assim, maravilhoso Mas só serveu pro meu sofá e pra um pouco no meu estúdio E pro meu quarto Então não é tão linda assim não Praticamente a Lave Infinita vai tudo embora E não sobra nada pro mês que vem Sem falar que agora tem o aluguel da bichinha aqui, né? Então hoje eu quero apresentar pra vocês a casa que eu me mudei É minha, assim, é alugada Mas se eu tô pagando, tá no meu nome agora por enquanto É minha, né? Então foda-se Então hoje vamos fazer um tour pela minha casa Mas é o seguinte, tá? Eu quero também fazer um vídeo logo logo Assim que meu bebê chegar aqui em casa E se eu beber só mulher não, o carro que eu ganhei Vamos fazer o seguinte Vocês estão acostumados a ver gente apresentando mansão E não sei o que, isso e aquilo Opa, é nóis Mas hoje eu vim mais pra vida real, entendeu? Aqui é um live action Meu canal é live action, mano Aqui não tem nada de milionário Vocês estão vendo aqui um monte de roupa no varal Minha mulher vai ficar puta com esse vídeo pra caralho Mas eu te amo, amor E você sabe como é que eu sou Tanto que eu estou gravando isso aqui com cinco espinhas na cara Estética, foda-se Ah, uma coisa que eu não consegui me livrar Aviões Bom, pra quem já acompanha nas lives e tudo mais Sabe que eu disse que eu praticamente moro ainda no mesmo bairro Eu só mudei, tipo, de local Tem uma avenida lá em cima Aí tem uma descida pra lá E uma descida pra cá Eu morei 20 anos da minha vida pra lá E agora eu estou morando aqui Pro outro lado Então vamos começar mostrando pra vocês Como é a casa, tá? Lá de entrada você vê aqui, né? Umas plantinhas pra deixar mais bonitinho E a garagem A garagem até que é grande, tá gente? Eu até achei esquisito Que na hora que eu venho parar com o carro aqui É um espaço muito grande, assim A porta da garagem Sendo que na casa da minha mãe sempre foi um pouco mais justa, sabe? Então eu acho que é um rumo muito gigante E uma coisa muito chata aqui Chata pra caralho nessa rua É que todo mundo para perto da sua porta, entendeu? Então é um inferno parar com o carro aqui Mas então, como vocês podem ver Tem uma janela gigante aqui logo de frente pra sala Eu acho muito foda essa janela Mas eu acho que o dono dessa casa ele é muito bom, tá? Assim, eu quero já falar assim O dono dessa casa Parece que ele comprou essa casa e falou assim Foda-se, tá? Foda-se E assim, eu apelidei essa casa de casa do Aquaman Porque só é chover que entra água de todo lugar E dane-se A pessoa tem uma casa desse tamanho e não cuida Não tem nenhum cuidado dessa porra dessa casa A gente chegou de uma puta infiltração aqui Esse muro aqui tava caído E minha sogra deu já um jeito aqui muito foda, tá ligado? E aí é o seguinte Uma coisa que eu acho que ele é meio burro É primeiramente no chão Como vocês podem ver o piso, ó Tipo, vai o piso assim de um jeito Aqui, foda-se Quebrou aqui? Em vez de trocar o piso todo Vamos colocar um diferente aqui pra dar, né? Um efeito rústico E aí você olha logo mais pra frente Também aqui, ó Mais um efeito, né? Exótico, lindo Parece que tinha, sei lá, uma pia aí Não sei, foda-se E aí o que eu falo assim O que que o dono daqui é burro, mano? Olha o tamanho da janela Já que aqui é assado Ele podia simplesmente tirar essa janela Uma porta gigante, assim, de vidro, sabe? Pra entrar uma luz Pra entrar um vento Quando você quiser abrir Foda-se Mas não Ele vai e faz a porta ali de lado No canto da lavanderia Foda-se, né? Isso aqui também a gente mudou bem, tá? Eram uns sacos de lixo Porque aqui do lado tem a escada do inquilino E aí pra gente não ficar olhando ele E não ficar olhando a gente, né? Tinha uns sacos de lixo aqui E a gente meteu umas tábuas E é isso Então agora eu continuo A parte que minha mulher vai chegar Muito pra mostrar aqui É a lavanderia que é logo aqui Logo de cara, né? Tá cheio de roupa aqui? Pra cara Mas vocês tão vendo ali Que é uma máquina de lavagem E tem um tanque E esse é o espacinho aqui E assim, mano Se essa casa fosse muito bem cuidada Ela seria muito boa E também Só tem uma parte dessa casa Que eu acho uma merda Aqui já tem a decoraçãozinha aqui, né? Gratidão, Deus, amor, né? Tradicional família brasileira Ótimo Dentro da casa então, né? Primeiramente o hackzinho, né? Pra pôr a TV Já passando o chart-tank delay Pro Leozinho chegar e assistir com nós Uma coisa aqui Que vocês não devem ver há muito tempo É um Play 3 nativo Que é ele que tá rodando e tal, tá ligado? E o roteador e tal, né? Aqui ainda tá bem vazio, mano Ainda tem muita coisa pra fazer E aqui inclusive Está faltando o sofá Já comprei Mas só chega daqui a 10 dias Não é igual essas coisas Que a gente compra no mercado livre Que chega amanhã hoje Aqui em São Paulo, né? Não, você compra o sofá Em 15, 10 dias Móvel é uma desgraça Então o sofá deve chegar Lá pra, sei lá Dia 12 de outubro, entendeu? 13 Aí vai tá aqui Lindo, maravilhoso Que a gente tem o sofá aí, tá? E esse tapete vem aqui pra frente A gente colocou aquele tapete ali Porque fica aí eu Deitado ali com minha mulher E minha sogra fica na poltrona, né? Que inclusive era a poltrona Que eu usava em lives E eu não pretendo usar mais Se você pretende comprar Uma poltrona gamer Não recomendo, tá? Achei uma merda Ela é bem confortável Pra caralho Ela é muito confortável Mas você fica preso ali Entendeu? Eu não Eu gosto de, tipo Pegar uma cadeira mesmo Porradinha E ir pra lá E ir pra cá, sabe? Só que não Essa daqui você fica parado E é horrível jogar nela, tá? Jogar é horrível Porque isso aqui É muito duro, mano Então todo dia Eu acordava Todo dia que eu jogava Acordava com um cotovelo Cheio de dor, tá? Então Eu não recomendo, não A não ser Você faça react e tudo mais Você não vai fazer mais nada Literalmente É muito gostosa Ela deita os caralho É muito boa mesmo Mas pra você jogar Ou sei lá Se você é uma pessoa mais agitada Que nem eu Aí não é pra você, tá? Mas tá aí, ó Imaginei o sofá Tapete aqui E lá atrás a gente pensa em colocar uma mesa Porque a sala é bem grandinha Como vocês podem ver A poltrona tá lá atrás A TV tá aqui na frente Assim parece até que pequeno, né? Não, vocês conseguem ver Que dá um sofá aqui tranquilo, tá? Então agora vamos para a cozinha Chegando na cozinha Que é onde está mais completa até agora Onde tem botelhos caralho pra caralho ali em cima É onde está o maior investimento dessa casa, né? Uma coisa que adiantou muito minha vida pra caralho Foi que meu pai, minha mãe, minha sogra e meu sogro Ajudaram muito com isso Meu pai e minha mãe me deu a geladeira E a máquina de lavar que tá lá fora Que vocês viram E minha sogra e meu sogro me deram o fogão Que maravilhosozinho também, tá, gente? Olha, achei muito foda esse negócio aqui, ó Essa partezinha ali assim Olha, achei bem bonitinho Aquele fogão sem grade, sabe? Muito bonito Aqui tá a panelinha de arroz Que ainda não usei, tem que aprender Que é o seguinte Minha sogra tá passando aqui uns dias com a gente Ela vai embora amanhã, inclusive, né? Não sei quando eu tô postando isso aqui E aí vai começar o desafio, mano Porque a sogra tá fazendo tudo Tudo, tudo E aí assim que ela ir Vai começar, sei lá Desandar o casamento, entendeu? Vai começar as brigas Porque nenhum dos dois sabe fazer pôr Tem que viver disso aqui, ó Tá aqui já Cuscuz, tá? Vai ter que ser isso Vai ter que ser só cuscuz e a nossa Tem a fruteirinha, né? Tem o grill Os móveis, tá? Aqui uma geladeira maravilhosa Esse aqui foi o maior investimento que eu fiz na casa, eu acho Ah não, foi o sofá Mas esse aqui eu achei maravilhoso Tem um pãozinho aí Ele aquece até duas refeições ao mesmo tempo, mano Tem que botar aqui a louca, a refeição E aí aquece os dois juntos Tá Achei lindão Antes de falar que reflete Tudo inox, tá? Tudo inox Trabalho pra caralho Vai conseguir pôr inox Mas como eu disse Casa da Aquaman Se chover aqui, mano Molha tudo ali Fica uma poça d'água aqui Tem que puxar com o rodinho lá pra fora Na verdade se o vento estiver pra cá, né? Aí fudeu Mas se estiver pra lá Não molha porra nenhuma Então agora dando continuidade aqui Tem luz aqui no corredor, né? Como vocês podem ver Tem um corredor meio longo aqui, tá? Tá maravilhoso, né? Pra quem tem medo no escuro E aqui fica no estúdio Porém, esse aqui vai ser o terceiro vídeo Tem esse vídeo aqui da casa Quero fazer o vídeo do carro E esse aqui vai ser o último Porque ele não está pronto Porém, como eu disse Tem que fazer lives caralho, né? Mesmo ele não estando pronto Porque tem que pagar as contas no mês que vem Então logo, logo já tô de volta Se passa a semana mesmo, meia nóis Mesmo estando só com a parede pintada Sem nenhum nicho Sem porra nenhuma, tá? E agora aqui a parte que eu e minha mulher Odiamos mais da casa, tá gente? É um lugar meio, meio, meio foda-se Como eu disse Vocês viram o tamanho da casa, né? Se a porra do dono notasse Se ele pelo menos se importasse Essa casa seria muito foda Sério, ela é muito grande Eu acho ela muito grande E vamos lá O banheiro O banheiro é o pior cômodo dessa casa Porque é o seguinte Ele é horroroso, né? Ele é horroroso Não tem como Olha esse azulejo Olha essa porra de ser azulejo Olha o chão Tá vendo? E ainda é o seguinte Aqui embaixo tem um bidê Mas aí a gente colocou isso aqui Vai colocar um papelzinho, né? De um papel adesivo Pra ficar mais bonito Eu tava doido pra usar o bidê Mas ele não funcionava Então foda-se Deixa aí mesmo Isso aqui foi um gabinetezinho Que a gente comprou Que em vez de você precisar Rancar a pia os caralho Você simplesmente só Empurra ele, né? E aí ele fica certinho com a pia Aqui a gente trocou o espelho Que era um espelho bem feio Tá? Temos aqui o negócio Que você põe a pá A escova aqui E nem sai a pasta Eu acho uma merda Não funcionou pra mim Então foda-se Eu prefiro pegar Na mão e passar E aqui tem a única coisa Que eu gosto do espanheiro A descarga clássica Porque enquanto você não soltar Não para de dar descarga Certo? E aí Enquanto a merda não desce Eu fico sufocando Ela aqui ó E ainda mais um cara De quase dois metros Cagando Você imagina o tamanho Da batata doce Que sai desse rabo, né? E aqui um outro problema Que é o nosso chuveiro Eu odiei essa porra Desse chuveiro Porque é o seguinte Ele tem dois extremos Ou é ave fênix Ou é trovão aurora Não tem meio termo Você pode pegar e pôr aqui no verão Vai continuar quente Se você deixar no inverno Quente pra caralho também Junto com o verão E o desligar é gelado pra porra Então assim Eu odeio tomar banho quente Odeio, odeio, odeio Quente, quente Aquele quente Minha mulher adora, né? Essa água quente aí Maravilhosa, rapaz Mas pra mim Você tá queimando Minha pele inteira Odeio Então assim Ficar um ano pelo menos Tomando banho nessa porra Vai ser um sacrifício Então por favor, verão Volte pra eu tomar gelado Pelo menos E foda-se, né? E aqui a gente colocou Um emendozinho Que é pra água não passar Porque o imbecil O dono, sei lá O gênio O arquiteto Sei lá quem fez essa porra Não tem um nível, entendeu? Ele é reto Ou seja Você tomando banho aqui A água sai por baixo E foda-se, entendeu? Não tem nada alto assim Pra água bater e voltar Então a gente tentou Colocar isso aqui Pra, né? Pegar na porta Pegar lá E só que aí Deu errado Porque tá muito pra trás Isso aqui Ele tinha que estar Um pouquinho mais pra frente Bateria na água Bateria nele E desce aí Vamos tentar arrumar então Pra ver se é foda, né? Porque se não Como toda a casa é de fudido Rodinho do lado do chuveiro Tá? Terminou o banhinho Puxa Puxa a água Pra aquele ralo ali, ó Porque pra lá Te estressa um pouco Que agora bate ali e volta Então o chão joga direto pra lá E é nóis Mas realmente Essa é a parte assim Mais feia da casa Porque também aqui, ó Como eu disse lá Ó, maravilhoso, né? É muito rústico É muito exótico isso aqui Fala da puta Pega, né? Quebrou, quebrou Vamos mudar tudo? Não Coloca aí uns Uns sete azulejos alternados E foda-se Aí aqui tem um que não tá azulejo E falou aqui Pinta de branco É isso, tá? Foda-se Uma coisa que eu esqueci De me mostrar também Aqui na cozinha Era desse jeito também, ó Só que aí A gente fez uma massa, né? Uma massa assim Que fica mais aquele grafiato E aí passou em volta Mas era todo azulejo trocado Também essa porra aqui E uma outra coisa Se você reparar os azulejos do chão É tudo torto, tá? Não tem um que tá Em uma linha reta, não Olha isso aqui, ó Ai, caralho, viu? Olha a distância desse aqui Olha a distância desses dois E olha a distância desse Toma, mano E agora Puta, peraí, né, mano? Isso aqui Se a rapaveira não vai suportar Forrar aqui a cama Pronto, deixei exatamente Do jeito que ela me mostrou ontem, tá? Que ela ficou toda feliz Que a gente comprou essa concha aqui Porque pra quem não sabe Essa cama é uma cama queen É gigante, né? E aí é meio difícil Achar essas coisas pra essa cama E quando acha muito caro E a gente achou Essa daí até que barata Aí deu pra pegar E aí ela ficou toda feliz Com essa concha aqui Mas esse então é o quarto, tá? Gigantesco Juro pra vocês Tem um guarda-roupa aqui De oito portas Que eu acho impressionante Porque assim Lá onde a gente morava Com a minha mãe A gente tinha um guarda-roupa De duas portas E cabia tudo Simplesmente tudo cabia lá E a gente tem um de oito portas E não cabe Eu não entendo Porra Quando você sai da casa da sua mãe As coisas aumentam o tamanho Que caralho aconteceu? Aí aqui ainda tem algumas coisinhas, né? Lá pra frente Quando tiver condições Comprar uma TV Colocar aqui uma TV E também uma sapateira ali com o espelho Que a Rafa quer uma sapateira com o espelho Então eu vou pôr ali de canto E aí vai tá completo Por enquanto o quarto, tá? Mas realmente me surpreendeu O tamanho dele Porque quando eu vi ele vazio Eu falei assim Porra Será que vai caber de boa A cama e o guarda-roupa? E coube demais Ainda teve as cabeceirinhas Que ficou do lado ali, né? E o guarda-roupa aí Gigantinho também E agora Eu tenho que mostrar pra vocês O charme da casa, tá? O charme Olha isso aqui, mano Fala se não é De chorar Eu tenho uma vista da montanha, gente E de um galinheiro Bem do lado da minha janela Todo dia grita Mas eu não escuto Porque meu sono é pesado Mas olha, a montanha Tá vendo que lindo? E aqui atrás É meio complicado, viu? Se você olhar aqui de noite Você fica com certo medo, tá? Que se é tudo escuridão Não tem uma luz aqui Não tem, parece uma alma Parece que não tem Que nem nessa parte Eu não sei, tá? Não sei Mas essa é a visão Do meu quarto No galinheiro E as montanhas Lindo, lindo Lindo Então Essa É a casa Que eu estarei morando Por um tempo E assim Eu tô muito feliz Com essa nova fase É a primeira vez Que eu tô morando Sozinho mesmo assim Eu e minha noiva Agora mocebados Que morando sem casar Mas lá pra frente A gente providencia Isso aí logo Também Vamos ver como é Que vai ser agora Essa nossa vida Eu costumava viajar Todo dezembro Ali em janeiro Eu acho que dessa vez Não vai acontecer Realmente trabalho Atrás de trabalho Porque quanto mais Eu fizer Mais eu posso melhorar E também Eu tô querendo Fazer muita coisa nova Muita, muita coisa nova Pra quem não sabe Eu tenho canal no YouTube Também mão trocada Aquele de futebol Ele ficou meio abandonado Esses meses e pouco Porque a gente ficou Na live infinita E ele ainda não gera renda Nem nada Mas como vocês sabem Eu amo futebol E eu pretendo realmente Focar muito nele Também aqui no Requisada E também nas lives É algo que vai puxar Muito do meu tempo Muito, tá? Muito Mas eu tô vivendo um sonho Eu quero continuar Vivendo esse sonho Eu quero expandir Esse sonho Eu sei que são coisas Completamente diferentes Mas é só levar em inspiração Por exemplo O David Jones Vai? Que é um cara Que ele fala de jogos E animes a vida inteira Mas também tem o Flow Esporte Clube Entendeu? Eu sou uma pessoa que Por mais que eu ame jogos E animes Eu amo futebol De paixão Tipo pra caralho Então realmente É algo que Eu vou focar muito TikTok também Os caralho Eu comprei uma lousa branca Que eu sempre tive um sonho De ter uma lousa branca No meu cenário Só que eu nunca tive espaço Agora eu tenho Já coloquei lá E aí eu vou deixar Um negócio bem marcado Assim Vou fazer umas programações Bem legal Pra tipo Não me perder E não me esquecer também Então Vai ser uma nova vida Correndo ainda atrás De um sonho Porque assim Eu não pretendo morar Aqui pra sempre Eu não pretendo viver Pra sempre também De aluguel Eu quero realmente Poder um dia Ter a casa dos meus sonhos A casa do jeito que eu quero Ou pelo menos Deixar ela do jeito Que eu sempre sonhei E como eu sempre digo Eu agradeço sempre a vocês Tudo isso aqui Tudo que acontece na minha vida Porque todo mundo sabe Que eu nunca tive reconhecimento De nada Nunca tive contrato De nada De nada Nada mesmo Então sempre Então sempre do que eu vivi Foi dos vídeos E de vocês E mais nada Teve algumas propagandas Assim né Curtas e tudo mais Mas nada que chegue É tipo Caralho Vai ajudar Quem não alugueia Isso aqui Não vai Tá Não vai Pelo menos eu achei Uma casa que eu gostei Como eu disse Eu só não gostei Do banheiro E também da questão Das infiltrações Porém é uma casa grande É Prefiro meu vez Morar assim Tá gente Em comunidade mesmo Que se mudar Pra um apartamento Eu não pretendo nunca Na minha vida Morar num apartamento Até porque ia ser Meio complicado Tudo que eu faço Quarto lá Talvez vai prejudicar O vizinho que tá aí embaixo Talvez Mas pelo que eu vi Parece que O cenário Ele fica em cima Da cozinha né Então a cozinha Talvez deve ficar Um pouco mais longe Do quarto E aí vai Mas tá certo Volto então agora Com o próximo vídeo Sendo o do carro E depois eu espero Poder mostrar pra vocês O cenário Quando ele estiver Totalmente pronto Tá Quando ele estiver Totalmente pronto Eu faço um vídeo Só pra ele Muito obrigado a todo mundo Espero que vocês Continuem acompanhando Tudo isso aqui Vamos ver a evolução Falar assim Nossa Vocês lembram da primeira casa Do Rec né Do Pá E aí depois a gente vê Qual vai ser a próxima Indo Conseguir fazer né Indo e indo Porque assim Eu confesso pra vocês Que eu demorei muito Pra fazer isso também Porque eu tenho muito medo Eu tenho medo pra caralho Disso Porque eu falo assim Porra O que eu tô ganhando agora Será que eu vou ganhar Daqui a dois meses Será que eu vou conseguir Pelo menos fazer O dinheiro daqui a quatro meses Pra algumas pessoas Que não sabem Eu sou formado sim né Eu tenho faculdade Eu fiz programação em jogos Mas foi um momento Da minha vida Que meio que Sei lá Sabe Eu não Eu tinha perdido Qualquer capacidade de sonhar E depois que eu trabalhei No mercado E eu fui voltando Aos poucos Muitos de vocês Me deu a capacidade De sonhar de novo E isso é que eu tô vivendo Um sonho E por mais que eu poderia Sei lá Focar em uma programação E entrar numa empresa E ganhar sei lá Quinze Vinte mil por mês né Eu não quero Por mais que seja Seja seis vezes mais Do que eu ganho Tipo sei lá Tem meses que eu faço Mil oitocentos Entendeu Com isso aqui Mas é o que eu gosto Eu amo isso aqui E eu quero continuar Com isso aqui Então eu não sei Como é que eu vou estar Daqui a três Quatro meses Mas eu resolvi arriscar E como diz o nosso capitão Se não arriscarmos Não criaremos um futuro né Mas é isso então Conto com a ajuda de vocês Sempre Espero continuar Com a atenção de vocês E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo